Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais essa live, estamos juntos, está aqui para levar um pagodinho até onde você está, você que está aí do outro lado dessa filhinha, seja muito bem-vindo a gente agradece aqui o governo do estado do Pará e também a Fundação Cultural do Pará, tá? Vamos embora começar nosso show, curta muito por aí, cante com a gente Vem que vem papai Eu tinha tudo pra não ir, foi pura sorte, te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo, tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum, só no domingo Esse domingo foi tão lindo, vai Eu ligado em você, até seguindo o Instagram pra saber qual vai ser Antes de me envolver, já deixei tudo claro Se eu tô aplicado, e é pecado Já ainda tem a possibilidade de safar E só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai, vai me dando poda Vem, 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 vem A gente vai me dando poda Vem se ela me proposta, dando-me pender A gente vai me dando poda A rapidinho do ambas dentro da sua porta A gente vai me dando sem caminho São greco Vem, vamos embora, bebê Vai, vai, vai Vem! Vem! Tá fazendo o ambiente A gente não se vê Rolar O sangue do jeito Pra Deus apegar Já tentei chamar você De ex-conhecer A chorar Meu amor Eu não tô mais sabendo gritar Opa! Pagodinho, pagodinho Tô me segurando Respeitando o seu tempo em fim Se quiser baixar agora É só desbloquear Estou esplendendo Sua foto aparecer Pode me deixar Que eu puxo o assunto com Vem que vem Tô doido pra ter caída Vai Doido pra falar A frase que eu ia voltar Tô insumida Tô doido pra ter caída Tô doido pra ter caída Doido pra falar A frase que eu ia voltar Tô insumida Tô doido pra ter caída Doido pra voltar Doido pra falar Doido pra falar A frase que eu ia voltar Tô insumida Tô doido pra ter caída 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 Tô doido pra falar É só cantar Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Merecedor Da dúvida e verdade As pra ser a mulher Basta acreditar No sentimento profundo Vai ver Que a razão de viver Tá focando você Meu coração É todo seu De quanto a gente quer Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar Vai Pelo da gente Olha aqui Pelo da montanha E conta E papai Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Pelo que se namorou É tão feijão de fogo E a ponta de nem se incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Pelo da gente se amar Olha aqui Pelo da gente Tá bomzinho Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa a rancar É a ponta de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Tamo junto Vambora, vambora Será que deu certo agora? Agora, Sandré Pro lado e pro outro Sentindo a batucada Só no final da madrugada Olha embaixo Se você pode Perce a levada Vem curtir nosso pagode Pro lado e pro outro Sentindo a batucada Só no final da madrugada Baixo em cima Tenta vez que eu te vejo Não consigo disfarçar Teus olhos, teus olhos, sabor, seu corpo, seu beijo Se hoje eu conseguir chegar Eu vou te convidar Pra curtir o pagode Pra curtir o pagode Tento bom Com a rapaziada Quanto for você perceber Meu sambar Meu sambar Pegou você Joga a fome e vem Pula a luz pro outro Sentindo a batucada Contendo a luz pra cinza Reg Pakistani Pula a luz pro outro Se você pode Melhor Tento bom revezur Olha pela Pula a luz pro outro Presokee Pula a luz pro tarko Pula a luz para a luz pro__ Olha embaixo Em cima Caro Se você pode Tolso Se você pode Paletsla Seconto Um beijo mais forte porque eu falo para ele aqui embaixo de cima sem querer replied eu polish um jefe mais forte Vamos lá! Vai, nohonçá! Hoje você não se sangra Quando eu vou no samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro São treco de pandeiro Cavaco do Fabinho A morada é sacada Vem braço de estaveira E vou pra pagodeira Você não se cansa de pagode Vem em dietinho Vem no sapatinho Acho que tá no restaurante Meu samba no carinho Te faz feliz E tudo nessa vida é você Zamba, zamba Já não vou ficar linda Que eu tô chegando Espera que essa noite é você Vai, vai No chumbo Samba, a gente bota Pra gente, pra gente E a gente chora Faz o bom, quando passa Depara pro outro Na casa da vida Samba, a gente bota Pra gente, pra gente E a gente chora Faz o bom, quando passa É a oportunidade 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 Não já é o cabelo Até a oportunidade Vamos cantar Vamos relembrar umas canções aqui com vocês, tá? Tchau, tchau Vem E agora o que é que eu faço? Meu nome tá sem traça Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Seu sequestro é venenoso E se é certo duvidoso Vai, vai Olha, eu tô me acendendo Mas eu tô aqui e preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandou na gente É o coração É o amor E é o amor Olha, eu não sei se é direito Mas eu tô aqui e preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandou na gente É o coração É o amor Toda noite eu Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Faço a mesma loucura Eu não sei se é direito No meio da rua Contemplando a lua E tipo pra ela é lutar A te encontrar Sempre te vejo em alguém O antigo sempre gesto Meio nesse vai-te O mundo do lado do outro Passa a cabo no meu lugar No lugar que a gente se conheceu Que amor de você está Que eu me procuro Toda noite eu Você me ensino a te gritar Vem Toda noite eu 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 Faço a mesma loucura Toda noite eu 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 Faço a mesma loucura Toda noite eu Toda noite eu Vocês vão endereçar essa live, hein? É um prazer a gente estar mais uma vez por aqui com vocês. Vambora cantar. Não vou deixar acontecer Não vou deixar acontecer Vai que vai, vai que vai, vai que vai Deixa com você naturalmente Eu quero ver você chorar Deixa que não vou nem contra a gente Nosso carro Vamos mudar a pagoa para a galera que está em casa cantar com a gente, vai. Agora minha quer dizer que vai mudar A vontade de rir Não dá pra acreditar Para fingir Que papelão Já me decidi Eu quero ouvir você O que eu posso fazer Se você não pode dar Amor O amor que eu sonhei Me sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Seu tempo acabou Vai, vai, vai que vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sua presença, seu tempo acabou, vai te arremessar É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Onde se minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal Nossa voz será sempre assim, é o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Onde se minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o bem Nossa voz será sempre assim, é o brilho do seu olhar E aí Fábio, qual é a meta? A meta de seguidores pra gente dessa live Acho que hoje dá pra ir 15 Hoje dá pra ir 15? É que o Fabinho cada vez aumenta a margem E quer exigir muito da galera Vamos ali em 13, 13 pelo menos Vai viralizar, não tem jeito, vai viralizar Aí o que que acontece? A gente ganha mais seguidor Não é não? Exatamente Tudo certo? Segue a gente aí, gente, tá? Brincadeiras à parte, tamo junto Tamo junto.tmjoficial Não esquece, pega o teu celular rapidinho Só desbloquear, entrar no Instagram Você já está com certeza E ó, play Segue a gente, tamo junto.tmjoficial Né, Sandro? E o peraí? Peraí Lógico que tem que ter o peraí Lógico Vambora Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de coração Oh, quem sabe me dizer Que a nossa união Foi linda Pra gente acabar assim Ainda Se esquecesse de mim Linda Pra gente acabar assim Ainda Oh, oh, oh Pra onde você for Pula pra mim já é E irei Se você quiser E a saudade é Não Volta, meu amor Assim E você é poder Onde você for Pula pra mim já é Renosote E se você quiser A saudade é do Volta, meu amor Assim Que você for Eu dei tanto amor Pra você Mas você não Entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu Pagodinho gostoso E foi o fim Pra nós Dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto tudo voltou Esse romance Esse amor Pera que acabou Pagodinho gostoso Vai Faz-me viver De novo Uma paixão E dessa vez Meu coração Eu nunca mais Vou errar Eu me errei com você Quero fazer Te amar Eita Por que você Te amar É tempo de aprender Por que você Te amar É tempo de aprender O que você Vai Vai Eu não sei se você sabe Mas preciso Tanto te dizer Será que você Tá na minha Eu sei lá Você quer Seu pôr de cadeirinha Vem Mas tanto que eu Te falei Tantas vezes Que eu te perdi Não é nada E agora Acho que é Fim Puxa Muita gente Esse alma É um show Recomeçou Que cada dia Ele aumenta Coração não aguenta De tanto que te esperou Te esperou Te esperou Me deixa só Aí então Você não muda Porque a gente Não tá jovem Vamos Vire em nada Amor De alegria Voltar Quando recebi O telegrama Você dizendo Pra te esperar Não pode Que ainda Me ama Me ama Mas mais Fui ao cinema Pra me distrair Fiquei surpresa Quando vi Aquela história Parecia De nós dois Eu entendi Que era Um sinal Aviso Sobrenatural Te procurei Não quis deixar Mas pra que pode Mas que surpresa Você foi viajar E logo agora Essa vontade Louca Vem de longe Eu não deixei De frente Se nós vamos Te deixar pra lá Tô aqui agora Cadê você? Eu não tô Tendo Ficar Mas um minuto Sem te ver Eu não podia Acreditar Quando você foi Sem me dizer Que a alegria Lutar Você dizendo Pra te esperar Não demora Que ainda Me ama Agora Eu não podia Acreditar Mas você foi Sem me dizer Vou lutar Você dizendo Pra te esperar Não demora E ainda Me ama Não demora Não demora E ainda Não demora Não demora E ainda Renazote Tudo certo aí Papai? Tudo certo O que a gente vai fazer Pra finalizar essa live? Ele pode me falar? Tá a sua escolha hoje Você vai pensar Calma Então já Vamos despedindo Aqui da galera Já vamos chegando Aqui ao final De mais uma live A gente agradece A cada um de vocês Que estão por aí Do outro lado Dessa tela Assistindo nosso show E curtindo a gente De montão Não deixa de seguir a gente Mais uma vez falando Lá no Instagram TamoJunto.tmj Oficial Dá essa moral pra gente Não esquece não De dar essa moral Tá bom? A gente agradece também Ao governo do estado do Pará Agradecemos também A Fundação Cultural do Pará E é isso A gente vai chegando Ao finalzinho E Tava esquecendo também Que a gente tava pedindo Pra galera Deixar nos comentários Sugestões de músicas Pra gente cantar Não é não? O que é que tu acha aí Fábio? Verdade Com certeza Fortalece lá nós Vamos acabar desse jeito aqui Fofito Qual é que a gente vai acabar? É né? Tô esquecendo Essa pegada né? A gente vai misturar um pouquinho Aqui nesse final Pra vocês Pode ser? Oi bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Boa gente é sempre assim E eu te ligo Tu liga pra mim Que você liga Bora cantar, bora cantar Eu não queria me lembrar Então você tá no meu colo devagar E eu sei que tu gosta Tô querendo me lembrar Então galopa 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 Me ligou de madrugada E se quinta com saudade A essa hora covardia sacanagem Sabe que eu não resisto Vou pra ficar contigo E o ponto E o ponto Traga E a sua voz Que eu não resisto Vai beber Ai E aquelas paradas longas Que eu faço com você Vai Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas longas Que eu faço com você Eu não quis ir ontem ou em nenhum lugar Quem é na cama É no fechão É no sofá Me chame Eu vou te amar Ah Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas você só queria curtição Volta, mozão Que eu tô viciado Na trancada No teu rebolado Amorzinho safado Meu chá de cama feitado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá feitado Vai Toma, toma Vapo, vapo Vai tudo ser vago Toma, toma Vapo, vapo Brota na minha casa Eu vou te dar um chá feitado Toma, toma Vapo, vapo Pra quê? Pra quê? Pra quê? Fui abrir o áudio dela Só acho uma canção aqui Você tem que cantar com a gente Não vou nem cantar Vai, 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 vai Você na rua E eu em casa Não ameaça Hoje a gente larga E que ela gana passa A noite acordada Na capa pelada A noite quebrada Esperando pra esfregar a raba E que ela gana passa Acordada Na capa pelada A noite quebrada Esperando Pra esfregar a raba Não dorme não Que eu tô chegando E vai Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Eu quero ouvir vocês Vai Tamo junto Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês